Música O City dá o primeiro toque na bola, apita o árbitro, começa o jogo Salva Ederson, goleirão Pega muito, que defesaça do... Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço Plata é o pro gol, goooooooool No comecinho do... Passe e vai embora Caio, era a chance de ampliar o placar E o legal, Vilani, é que mesmo vem... Escanteio, vem perigo na área Bernardo Silva Goooooooool Eles vão ganhando o campo no ataque Goooooool Na base da pressão Atenção, cruzamento na boca do gol Olha isso, olha o gol Goooooooool Do Manchester City Blitz Manda longe, longe do gol Que cabeceio foi esse? É só... Goretzka A batida, pro gol O auxiliar aponta esse canteio Bola pro Keita Chega bem na área e corta Gol É, tem dia aqui de noite é assim mesmo Protege, tá sob pressão Gol É do Manchester City 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 É do Manchester City